Nesse sentido do que você está falando, eu vejo muito assim o que eu falo para os meus alunos, de você estar revisitando, revisando as coisas que você já tocou. Muita gente tem a visão de, toquei, cabe esse concerto aqui, terceiro movimento, pronto, não quero mais, nunca mais ver. E quando você fica ali revisando aquilo, é a hora que você vai aumentando a sua intimidade, não é? É o contrário. É a hora que você evolui. No momento que você aprendeu o concerto, nossa. É aí que você vai evoluir. Finalmente você toca o concerto. É isso, aí vai visitar todos os doutiers aqui. Só fluência. No estado de São Paulo e vai lá tocar no corredor. No intervalo da orquestra. É, vai, vai. Você aprendeu o concerto, mostre para todo mundo. É o que você vai aprender.